Olá, eu sou a Nessia Armarco do Pausa para um Café e hoje eu estou aqui no dia 1º de agosto pra dizer que sim, teremos VEDA nesse canal. Apesar de tudo contribuir para que isso não acontecesse, chegamos aqui neste momento para avisar que sim, sim, teremos VEDA neste canal. Teremos vídeos todos os dias durante o mês de agosto. Todos os dias, às 9 horas da noite, tem vídeo novo aqui no canal pra vocês. Então a gente preparou todo um cronograma aí bonitinho de vídeos legais pra vocês. Então vai ter resenha, vai ter top 5, vai ter book haul, vai ter tudo que vocês gostam aqui, até receita vai ter. Então eu espero que vocês curtam, os projetos de discussão vão sair todo sábado normalmente, então a programação normal vai ter e vai ter agora também mais, muitos, muitos mais vídeos pra vocês. Eu ainda não entendi por que eu tô fazendo isso comigo mesma, não entendi. Mas como a gente tá tendo a ajuda dos padrinhos agora, lá no Padrim, então é justo que a gente faça isso pra comemorar. E eu acho que o VEDA foi um momento muito importante do canal ano passado e a gente já tá chegando aí a quase 10 mil inscritos. Então acho importante a gente fazer isso de novo pra marcar de um jeito super positivo essa fase do canal. Então agora com iluminação, com microfone e muito, 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 muito melhor pra vocês. Espero que vocês gostem e claro, se quiser apoiar a gente, vai lá no Padrim, confira nossos apoios, confira as formas de recompensa, porque assim a gente pode trazer mais conteúdo bacana aqui pro canal e pode produzir mais e mais e mais conteúdo. Quem sabe um dia aí essa regra de vídeos diários não seja pra sempre. Seria muito legal, seria muito trabalhoso, porém é possível que isso aconteça, então eu peço muita ajuda de vocês pra isso. Espero que vocês gostem do VEDA, então se inscrevam no canal pra ficar aí ligadinhos aí no VEDA. Espero que vocês gostem. Um beijo grande, até amanhã. Tem vídeo novo no canal, espero que seja legal e vocês curtam esse VEDA. Então clica aí, já clica no gostei. Clica no gostei, se inscreve no canal, continue acompanhando e deixa aí seu comentário super bacana, porque a gente adora ler, tá bom? Beijo grande, até a próxima, ou melhor, até amanhã. Tchau! Tchau!